Pnei Tem Nuba Entreguei muito Tem ligação, tem ligação Cadera Malendo Cadê vocês? Então é Natal Pega meu sorteio De M9 Lore que eu tô fazendo Exclusivamente para usuários Do cupom DOG Que utilizando o cupom DOG vocês ganham 35% de bônus Em cima de qualquer depósito Seja por cartão de crédito, boleto, skins, tanto faz Utilizou o cupom, preenche o formulário Que tá aí na descrição E vai que você finaliza o mês E começa 2021 Uma M9 Lore E aí E aí Salve guys, suave Quem lembra quando a operação saiu no dia 3 Aquele e-mail que a Steam mandou pra geral Avisando sobre atualização e tudo mais E-mail qual no banner vazou A M4-1S aquecimento de aço Que por enquanto não tá no jogo Pelo menos não publicamente Mas que muito provavelmente virá um dia Em uma futura coleção, em uma futura caixa Não sei, fato é que propositalmente Ou não, a Valve vazou A M4-1S aquecimento de aço Eu fiz um vídeo falando sobre, eu mostrei como Ela seria em-game, eu procurei todos os patterns Até achar a M4-1S Blue Jam E naquele vídeo eu disse que eu não gostaria Não achei tão legal e que na minha opinião A Steam aquecimento de aço Iria muito bem na Glock E olha o que eu consegui pra vocês agora, rapaziada É isso, consegui aqui Colocar uma Glock aquecimento de aço No meu servidor privado, tá ligado? E mano, hoje nós vamos jogar com essa Glock Não só a Glock, como também A USP, mano Só que antes de jogar Eu vou procurar aqui Todos os patterns possíveis De cada skin Pra tentar encontrar aí A melhor USP Blue Jam possível E também A melhor Glock Blue Jam possível Como que eu faço isso? Aqui no meu servidor Eu consigo testar Nossa, já li um azulzão, mano De primeira volta foi Com certeza não é o melhor pattern possível Mas é um pattern muito bom, tá ligado? Enfim, eu consigo testar todos os patterns O problema é que são mais de mil, tá ligado? Então, talvez demore um pouco Pra eu cair até no Blue Jam Mas a gente vai em busca aí da Glock E da USP Blue Jam, certo? Eu já vou salvar isso daqui Porque se eu não achar nenhum bom A gente vai com esse mesmo Mas vamos buscando aí Ó, já achei É o mesmo, né? Eu acho Não sei Não sei E rapaziada, é o seguinte Esse vídeo aqui Eu estarei sorteando uma K47 aquecimento de aço Só que na real não vai ser um sorteio Vai ser um desafio Porque durante o vídeo Durante a gameplay Em algum momento Terá um código escondido na tela Ele estará bem escondido Mas vai aparecer um código aí na tela E a primeira pessoa Que achar esse código E mandar pra mim na direct Do meu Instagram Abacachou1337 Vai ganhar a K47 aquecimento de aço Só a primeira pessoa, tá ligado? Então assista o vídeo aí Apareceu o código, mano Já corre no meu Insta Tá ligado? É um corre de oito dígitos Então é quatro dígitos E quatro dígitos Enfim Assista aí o vídeo Procura o código E aproveite Enquanto isso Eu vou buscando aqui A minha bloquinha Blue Jam Ó, essa aqui é uma Gold Jam Daora também Acho que eu achei Não sei se é a melhor possível Só que eu acho que eu achei Mano Eu já vou até salvar Meu pai amado Muito linda Vamos tentar a USP agora USP eu não sei se Existe alguma toda azul Tá ligado? Eu acho que a USP vai ser tipo a K Vai ser uma com muita azul na parte de cima E essa, mano Talvez seja Não sei, mano Talvez Nossa Essa tá azulzinha Vou com essa daqui mesmo Foda-se Foda-se Então é isso, rapaziada Achei A Glock Blue Jam A USP Blue Jam Não sei se é a melhor possível Tá ligado? Vou testar todos os patternes Eu tenho que ficar aqui pelo menos uma hora Não tô afim Então é isso, mano Vamos jogar Vou chamar aqui uns inscritos Pra completar a partida E vamos ver qual que é dessa Glock E dessa USP Em game Rapaziada, o servidor tá bugado Comecei com zero De dinheiro Vai dar nada E o pattern da USP mudou Mas não tem problema não Tá ligado? Vamos jogar assim mesmo E eu vou marotar Tô aqui com o Paulinho Catatau E aí, Paulinho? Tem medo E aí? De boa? Sobe, papai Boa Valeu Finei tudo Relaxa, Paulo Relaxa E essa é a USPzinha, rapaziada Essa tá pagando Não, tá bugado não Mas tá da hora Tá pesmeado Imagina Boa Aí, no peito mesmo Aí, no peito mesmo, pai Aí, agora eu tô com grana Mano, eu vou ficar de USP Duvida? Eu vou jogar de USP mesmo Essa MP nova aqui é só por segurança Tá ligado? A gente tem que, mano Não se preocupar com a nossa integridade Mas eu vou de USP Você é o bichão mesmo, hein, doido Vou smoke a caverna, pai Vou entrar nessa smoke Mano Tem rato Tapete Nada aqui, daí Vou outro ver o time Banguei meio Banguei meio Peguei um B Boa, Paulo O que mais? Tinha um pro meio que voltou, mano Dois, dois Boa Boa, Paulo Tem mais aí? Tem Vai tomar de USP Matou já Tem rato Dois ratos Tô indo pra Liga Tô indo pra Liga Vai tomar USP Vai tomar a espada, papai É isso Vou fazer aquela de sempre, rapaziada Vou dar aquela smokada na caverna Vou entrar na smoke Os caras vão ruxar, passar por mim Eu vou pegar todo mundo de costas Só que não tem ninguém aqui Tem ninguém aí, aí eu ouço Tem pro meio, hein Tem pro meio, hein Liga Banguei meio Banguei meio Ô, moto Valeu, eu tô meio Ô, moto Passou L L e meio embaixo Tem Liga Três Liga, dois Liga Falaram que é dois Liga, Paulo Aham E eu vou atrás Impede, impede, impede Impede Tá na Liga, menos 30 Porra Jogada diferente, Paulo Ruxa meio pro baixo Dá mal, dá mal Ruxa meio pro baixo Merda Caralho Você foi rato? Tem Foi Eu tô banhando Não, agora Tá ligado? Passa o caberno Passa voltou Entra o tetris Ah, mano, eu não vou pra você ter aqui Paulo, que tá entrando Virar, vou Impedei Tem Nuba Entreguei muito Tem ligação, tem ligação Cadê? Malen Cadê você? Isso tá te dando Que isso? Preula, maluco Vai e joga, meu amigo Tá ligado? Não querendo me aparecer Mas Fallen Na Liquid Que os caras contrataram Eu Deve ver como a XM falou Fallen é um merda Vai, Paulo Duvide se pesca a caverna Ele vai rushar de AWP mesmo Ele é doidão, velho Ele é doidão, mano Opa Tem mais Putz Que que era eu que tinha matado Mais dois Vai lá, você tem um menos 72 Tô virando, tô virando Eu vou ir pelo CT Eu vou ir pelo CT Mano, eu vou botar 5k do pai 5k do pai 5k do pai Confira, eu já falei O Fallen é um merda, meu irmão Se for passar a caverna Vai ter que pagar pedágio Peguei um meio, hein Peguei outro meio Tá jogando Tá jogando Nossa, você matou Cala a boca Olha meio pra mim 5k 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 entregado, amigo Onde tava? Tá no rápido Vai caralho Vai justi mesmo Nossa senhora, um de vida Ó, antes que vocês falem que eu tô Isso, aquilo, mano Eu tô zoando, tá ligado? Quem sou eu pra chamar o Fallen de merda? E quem disse que eu falei um merda? É brincadeira, tá ligado? Ironias, piadas Humor Senão a galera realmente é crítica Que eu tô falando que o Fallen é um merda Porque eu caguei 3 balas de alta Rian, tem uma smoke muito boa Vai, manda, manda Manda Fica aqui na pontinha, Rian Na pontinha? Ai, caraca É verdade, nossa Caraca Tá perfeito É bala, hein, véi É ônibus Palácio Palácio Mira tudo Puta Tá caverna, tá caverna Aparecer o meu, vai levar um scout Fundo de vida Fundo de vida Opa Caraca Puxa, fiz aí uma smoke safada aqui Peguei meio Tá subindo o Tetris nesse horário Mano, tem que ter o Tetris Peguei Nossa Fallen Fallen eu tava cego ainda Ainda acertei o tiro Tá Acertou? Aham Acertou a Bang, ó Não, acertou o tiro É a verdade Não minto Eu vou jogar de 4 também, então Cansei de brincar de alto Vou jogar de 9 Em quem é que o Rato? O que é isso? O que é isso? E é isso, mano. Eu vou puxar meio por baixo, Paulo. Você olha a janela? Olha, olha, olha. Só crava ali em cima. Bangue, ah? Tá pulo. Banga, banga uma, banga uma, banga uma, banga uma, banga uma, banga uma, banga uma. Puta, eu ganhei smoke. Foi morrer. Além de demorado um ano pra jogar a porra da grada, eu jogo mais smoke, véi. Oxi. Ai, caraca, que susto, mano. Boa. Bangue uma. Tô na caverna ainda. Cês não comunica não, né? Cês não gostam muito. Double AWP em janela, tô nem aí. Claro, eu na esquerda e você na direita. Como sempre, você é real certo. Vou pular rápido e dar um escopo. Tem palaxe. Ih, peguei na smoke. Tá chitado. Bangues dá boa. Mano, esse no último round o espata vai ficar, tá ligado? Não dá nada. Então eu vou com a USP maligna nele. Boa. Boa. A caverna toma no escopo, tá ligado? Duvido, duvido de tomar no escopo. Ah, já foi, velho. Falei que ia tomar no scoop. Será que? Ele pediu muito. Vai ser pra B, esse pai, hein, mano? Ele tá no tapete, hein? Vamos tomar cold. Ah, ele tava clear at the last. Ah, já ganhou. Foi cold? Foi cold? Oi? Não foi cold, não. Não, cê é louco. Vamos encerrar um só de pistol pau. Tá, vai. Bunga cavernica. Pra fazer uma bagunça de B2 mesmo. Nossa, ó. Smoka lá e fica na smoke. É isso. Quando cê escutar os caras, cê pede. Eu já, mano, faço aquela, tá ligado? Que você gosta. Que pina, normalmente. Pina não, pina não, pina não, pina não, pina não. Ó, quando cê quiser avisa. Manda, manda, manda. Já entrou, hein. Vai passar. Tava cego, tava cego, mas eu pinei. Ele tomou o GS. Mano, a banca foi perfeita, tá ligado? Foi, foi, perfeita. Tava cego, pina não. Tava cego, perfeita, não vai. Tava cego, perfeita. Foi, fui, foi, foi, foi. Eu não vou pegar essa partida um round que seja, mano Vai o... vão vocês três Rato, liga com tudo, mano E aí o Paulinho vai no palácio O time não tem, bom, é impressão minha É mesmo Caraca, esse jogo tá bugadaço Mano, como eu disse, bloco e enquecimento de aço, tá ligado? É o... ah, Paulo, você... ah, não, mano O quê? Não era esse... ah, matou Não era essa capa? Tem que esperar, né, Paulo? É isso, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Isso, a partida é difícil demais E é isso aí, rapaziada, ó Lembrando que no canal é o show1337 Todos os dias, nos vídeos novos Se você continua dando qualidade e lançando as coisas com o meu amigo pra você Se inscreva no sininho E passem aqui todos os dias às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo Achou o código? Achou? Manda lá no Insta É nós, rapazes E eu e eu vou ficando por aqui Então, próximo vídeo Então, até o próximo vídeo Tchau, gente, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri